Bom dia meus amigos, Maurício Menezes do Instituto PAI, hoje é dia 6 de fevereiro de 2017. Nós estamos aqui em frente ao Aquarrio, o aquário do Rio de Janeiro aqui na Gamboa, final do Cais do Porto, um pouquinho antes da rodoviária. Vou conhecer hoje o aquário do Rio de Janeiro. Vamos fazer uma gravação lá dentro também. Mas antes eu queria falar um pouco sobre a obra do Instituto PAI, sobre a obra do IPAI, que é uma obra de 25 anos. E na verdade essa obra tem muito mais tempo. Essa obra começou em 1965, quando eu entrei na Escola Técnica Federal, antiga Escola Técnica Nacional, para fazer à noite o curso de Técnico de Eletrônica. Depois, de 68, 66, 68, eu concluí o primeiro curso de Engenharia Operacional do Brasil em Eletrônica, lá mesmo, na Escola Técnica, naquela época, Federal Celso Corpo da Fonseca, num convênio com a UFRJ. O meu diploma é da UFRJ. E, de 1965 até 2004, foi quando eu saí da Embratel, eu tive aí uma carreira de algumas décadas de telecomunicações, como engenheiro eletrônico e de telecomunicações, trabalhando no desenvolvimento das telecomunicações do Brasil. A partir de 1992, em paralelo com o trabalho de engenharia de tele, nós começamos a desenvolver na Teleerge o que hoje é a obra do IPAI. Essa pedagogia da sustentabilidade, ela foi desenvolvida ao longo de 25 anos e metade do trabalho, que foi aquele trabalho que nós construímos o desenvolvimento de um novo ser humano, aquela ação holística, né? Desde a professora Rosa, passando pelo professor Terra, professora Ângela, professor Cruz, professor Combate, professor Solar e professor Azulão, aquelas sete ações desse novo cidadão holístico, esse trabalho foi feito durante sete anos na Teleerge. E a fase 2 foi feita na Embratel, também ao longo de sete anos, 98 até 2004, foi o trabalho da fase do peixe. Na Teleerge foi a fase do sol, né? O cliente é o sol, ele vai na velocidade da luz a 300 mil km por segundo, apertado o mouse, e vai atender a sua necessidade onde quer que seja no planeta Terra, onde ele melhor for atendido. E na Embratel nós desenvolvemos a fase do peixe, a fase do pescar, a fase da captura das oportunidades. Então essa vinda aqui hoje, para gravar ali dentro, no meio dos peixes, é para marcar a fase do peixe, a fase da Embratel, a fase da caravela rândia. Esses dois trabalhos na Teleerge e na Embratel, o projeto arco-íris, a fase do cliente é o sol, e o comportamento holístico dos sete professores. E na Embratel, a fase do peixe, a fase do pescar, a fase da caravela hunter, que lá foi criada, e que me deu um prêmio nacional como gerente executivo de venda. Essa fase é a fase da captura das oportunidades. Então hoje nós vamos ver ali, justamente a fase da captura das oportunidades. E todo esse trabalho, ao longo desses últimos 25 anos, está fazendo agora a Boda de Prata, a obra do Instituto Pai, na Assembleia que vai ter agora em março, de eleição da nova diretoria. Esse trabalho de 25 anos, ele foi pensado. Ele foi pensado justamente na necessidade de ser criado um ambiente, um ambiente pai, que seria o ambiente do pai, que seria do projeto arco-íris, que foi o início, mas ele cresceu. Hoje é um projeto das pessoas através da informação. É um projeto People Arise Information. Então, assim como o Bill Gates criou o ambiente Windows, a janela, e ali você coloca todos os softwares, PowerPoint, Word, Excel, Access e todos os demais acessos à internet, aquela janela, aquele ambiente Windows, aquele ambiente tecnológico, nós criamos um ambiente pai, que é um ambiente comportamental. Então aqui, vocês notarem aqui dentro, estão os componentes, os chips, os capacitores, os transistores, os resistores. Então essa é a placa pai, né? Hoje um chip, ele tem milhões de transistores dentro dele. Por isso que ele processa tanta coisa, né? Então, essa placa tecnológica, que foi a nossa vida de engenharia, onde o resistor causa resistência à passagem da corrente, onde o capacitor acumula, né? Energia, onde o indutor causa a impedância, né? E onde o chip processa, né? Através de milhões de transistores, todas as informações, essa placa tecnológica, está dando aqui lugar, no ambiente pai, a placa dos humanos. Na verdade, né? Esse, essa corrente que flui através desse nosso ambiente, é a informação, que tem que limpa, ilibada, confiável, não é? Pura. Ela, nesse ambiente, ela vai ter os resistores, né? As pessoas que vão resistir à informação, que vão se negar a dar a informação, que vão dar a informação com impedância, com distorção, não é? Vão ter os capacitores, sim, que são aquelas pessoas, aqueles ambientes que acumulam a informação, mas não querem passar pra frente, querem só pra si próprio, né? Então, essa placa é a dos humanos, a placa pai, não é a placa mãe do computador, é a placa pai, ela traz dentro da pedagogia da sustentabilidade, justamente, essa transformação, né? Qual o comportamento humano pro terceiro milênio? Por isso que nós trabalhamos com uma pedagogia da sustentabilidade, trazendo na natureza todo o enredo comportamental, e abrigando dentro dessa pedagogia da sustentabilidade, né? Uma alfabetização comportamental. Qual o comportamento que esses humanos que estão aqui nessa placa pai, através desses resistores, desses capacitores, desses indutores, desses chips, tem que ter para o bem comum, para o bem da coletividade, né? Religião é importantíssimo. Ter religião é muito bom, mas não é o principal. O principal é a pessoa ter uma espiritualidade, é ter esse comportamento para com o bem comum. Então, o nosso sonho de vida desse trabalho é que um dia, um dia, né? Esse ambiente pai, holístico, comportamental, esteja acima, como um guarda-chuva, de todo o comportamento humano do universo. Onde não haja mais discriminação racial, social, né? Onde não haja limite entre nações, onde não haja nada, né? que faça o ser humano se afastar. Aqui é para o ser humano se aproximar. Aqui é o compromisso do ser humano com o bem comum. Com ele, com a família dele, com a grande família, que é a mais importante, com os animais, com a ecologia, né? Com toda a vegetação, com toda a ecologia. Porque o ser humano, se você for vê-lo no Aurélio, ele é parte dessa ecologia. Então, esse ambiente pai visa justamente isso. Nós hoje estamos com foco pesado no combate à corrupção. mas a nossa obra de 25 anos não é uma obra de contestação. É uma obra de construção de uma nova sociedade. Então, essa gravação hoje aqui dentro, lá no meio dos peixes, vai mostrar, né? Que o cidadão tem que estar aqui com comportamento holístico, como os sete professores da Escola da Dania e com uma missão de capturar oportunidade. Uma oportunidade que vai beneficiar a si próprio, ao bem comum, ao próximo, né? a todo reino animal e vegetal e que essa oportunidade está aí. Mas você tem que entender da necessidade desse cliente, desse cidadão, mergulhando profundo no oceano dele para entender que oportunidades são essas e ir lá capturar. Você, empresa, você, governo, você, cidadão, está aqui com uma missão de vida, que é capturar as oportunidades, oferecer ao cliente, ao cidadão, o que de melhor você puder. Você aqui é um missionário de vida, você aqui, seja lá que idade você estiver, você está aqui com uma missão de vida que não é para você. A tua vida, ela existe porque você recebeu uma missão de vida para o todo, para o bem comum. Então nós vamos lá depois, lá no meio dos tubarões, dos peixinhos grandes e pequenos, gravar a captura das oportunidades. Muito obrigado.